Mas eu tenho uma que eu vou... Ah, Siqueira, não sei se eu... Conto ou não conto? Vou contar. Sabe quem tá saindo da cadeia pra ir pra faculdade, Siqueira? Recebeu autorização da justiça? Você lembra de uma tal de Suzane Richthofen, que matou os pais em 31 de outubro de 2002? Ela ganhou o direito de estudar fora do presídio. Te conto essa história daqui a pouco, Siqueira. É, brincadeira. É, Brasilzão bom de guerra. Até daqui a pouco, se der, Daniel já tá aqui pronto pra entrar. Só chamar. Até mais. Ô, Ed, eu queria, quando você tivesse a oportunidade, dar um abraço num cara que eu admiro muito. Tem um metro e meio, rapaz, Michael, jogador, ele é muito gente boa. Dá um abraço nele por mim, tá? Tá dado. Tá dado. A Suzane Richthofen vai fazer universidade, vai pra universidade, vai estudar. Eu tô vendo a Alexandre Nardoni abrir uma creche. Não tá. Tá voltando só isso mesmo, né? O Bruno lança, o Lully Bruno, a ração pra cachorro. Tá tudo doido. Pra Pitbull. Tá tudo, né? O negócio, ó, endoidou, o Brasil endoidou de uma forma. Né? Ele fazia propaganda de Gandil no Instagram dele, o Bruno, jogador, o ex-goleiro, né? É, o André do Rap tá solto. O André do Rap, traficante pesadíssimo. O cara que bolou o assalto todinho lá, que matou gente, que o garoto perdeu os pés, que disse, confesso, fui eu, investi 600 mil reais. Foi só 18 horas preso. Preso não, na sala lá, só pra casa. Você não cometeu nada de mais, não? A bobagem, a bobagem, o que é? Só algumas pessoas que morreram. O Brasil tá muito, 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 muito atordoado. E a gente fica assim, meio que, assim, sem esperanças, né? E eu digo a você, não perca as esperanças. Não faça isso. Se você se entregar, todo o Brasil se entregar, a gente não vence. A gente não vence. A gente já provou que é maior do que tudo isso, que o bem, ele vence o mal. Demora 16, 20 anos, mas uma hora a gente vence. Vence. Acreditem. Quando há uma união, quando há uma, sabe, dizer, epa, vamos deixar, não. O que é isso? Vai deixar invadir tua casa, tua fazenda, queimar teu trator, tua plantação, vai entrar na tua casa, invadir teu terreno. O que é isso? Em nome de uma bandeira qualquer, em nome de um... Não, os bandidos estão todos soltos. Ei. Eu continuo acreditando na justiça do meu país. Ela tem falhas, como tem na medicina, na televisão, ou, meu Deus, o que que tem mesmo? No meio artístico, mas eu não posso desacreditar na justiça do meu país. Perdendo ou ganhando. Eu tenho que continuar acreditando. Senão já era. Senão já era. Imagina, nada. Vamos fazer o que quiser, vamos matar, atropelar, vamos roubar. O que que é isso? Entendeu? Tenham paciência. Escreve o que eu estou dizendo. Tenha só um pouquinho de paciência.